No tag de volta aí galera, vamos falar de um assunto polêmico, Douglas Costa, hoje é quinta-feira e a reunião que estaria marcada para hoje foi adiada para amanhã, para sexta-feira e eu vou dizer para vocês a minha opinião e o que que tem nessa história toda do Douglas Costa né, do porquê que ele decidiu voltar, se isso realmente é algo positivo, negativo, vamos falar sobre tudo isso agora. Mas antes, um recadinho aí para vocês, gurizada, vim falar para vocês agora da Brasil TV Mobile, cara, um aplicativo super interessante para vocês assistirem filmes, séries, canais de futebol, mais de 280 mil filmes e séries para vocês no seu celular ou no computador né gurizada, então baixa lá no primeiro link que está no comentário fixado, porque é dentro desse aplicativo que vocês podem usar tanto no seu celular Android, iOS, computador, ou até mesmo na TV, mas como na TV, cara, se tu tiver aí o DLNA ou o Chromecast, tu pode fazer o espelhamento e assistir direto na sua TV, com o link que vocês vão estar aí baixando né, agora que está no primeiro comentário fixado, vocês vão ter sete dias no plano VIP, que te dá acesso a tudo, tudo, tudo que tem de melhor no Brasil TV Mobile, e vocês indicando amigos dentro do aplicativo, tem a opção convite amigos e ganhe dinheiro, tu além de ganhar aí planos VIP né, mais dias de plano VIP, tu pode arrecadar dinheiro, que é o Bcoin, que na conversão né, dessa criptomoeda, vocês transformam aí para real, a cada um Bcoin, um real, então tu vai indicar teu amigo, teu amigo também vai receber né, cupons aí para conseguir o plano VIP, e vocês vão receber dinheiro e ainda mais dias para assistirem de graça o Brasil TV Mobile, o aplicativo mais completo do Brasil, baixe agora no primeiro link no comentário fixado. Então galera, Douglas Costa terá uma reunião sexta-feira com a direção do Grêmio né, mais precisamente com o presidente Alberto Guerra, para decidir o que que será feito né, qual a decisão que será tomada, mas, Noteg, como assim, por que que vão fazer uma reunião, o que que vai ser abordado nessa reunião? Então, o Grêmio tem uma dívida com o Douglas Costa de sete milhões de reais, que seriam pagos parceladamente em dois anos tá, ia dar mais ou menos, deixa eu até fazer o cálculo aqui certinho, mas eu acho que é 150 mil por mês, mais ou menos tá, se eu não me engano é isso, mas o que que acontece galera, o porquê que o Douglas Costa, depois de tudo que fez, decide voltar para o Grêmio, ele pediu para voltar para o Grêmio, ele buscou voltar para o Grêmio, sobre a parcela, só para corrigir tá galera, só para ter uma, mais precisamente, eu achei aqui a informação, seriam 48 parcelas tá, e não, não 24 parcelas, como eu estava achando que era dois anos né, aí daria 300 mil, mas não, seriam 7 milhões, até fazer o cálculo, 7 milhões, dividido por 48 parcelas, que daí sim, dariam 145 mil reais mensais, o que que a gente tem sobre isso né, primeiramente, lá atrás cara, faz uns meses, o Juliano Brito e o Gabriel Lauque, que é lá da Copero TV, nossos parceiros aí, trouxeram a informação de que o Douglas Costa, havia comunicado né, num grupo de amigos, amigos, que, que tem, pessoas ligadas ao Grêmio lá dentro, que o Douglas Costa queria voltar, tava, ele falou que, pô, eu queria muito voltar para o Grêmio, esquecer aquela dívida que o Grêmio tem comigo, tá, esquecer aquela dívida, e ter um recomeço no Grêmio, porque ele não quer, aí sair, ter saído do Grêmio, do jeito que saiu, e ter manchado na sua história, e isso ele, que é muito grêmista né, segundo ele, quer fazer as pazes com o Grêmio, com a torcida, então, a ideia inicial, de fato, seria reconciliar com o Grêmio, já que o Ronaldinho teve uma segunda chance, porém, não, não, não acatou né, o Douglas Costa, ele quer, ele quer essa segunda chance, por ele, ele joga no Grêmio, ele esquece essa dívida, porém, a gente não sabe qual é o valor do salário que ele quer receber do Grêmio, esta é a grande dúvida, quanto é que ele quer receber aqui, um milhão? 800 mil? 500 mil? Cara, eu acho que o teto, eu acho que o teto de salário dele deveria ser uns 300 mil, o teto, o teto, no máximo, no máximo, ou então, pegar aquela dívida dele, que é em 48 vezes de 145 mil, então, fecha um contrato com o Grêmio de 48 meses né, dá 4 anos, recebendo 145 mil por mês, ou então, os 2 anos, recebendo 290 mil por mês, e aí é paga aquela dívida né, e é o salário dele, a dívida seria o salário, ele não jogaria por nada, ou seja, ele jogaria pela dívida, pela dívida que o Grêmio já tem com ele, ele apenas jogaria pelo próprio valor que o Grêmio tem que pagar pra ele, é isso, eu acho que no máximo isso, no máximo, isso é o máximo, porque pra mim, eu acho que ele deveria vir até por menos, ou até de graça né, por tudo que fez, mas merece uma segunda chance? Cara, no meu ver sim, se o cara quer vir, se o Renato comprou o Douglas Costa, no caso né, comprou a briga pelo Douglas Costa, matou no peito e falou, ó não, eu quero o Douglas aqui comigo, comigo ele vai jogar, comigo ele vai ser diferente, aí cara, por mim, tá tranquilo, aí eu acho que dá pra dar uma segunda chance, eu acho que a história é um pouco diferente tá galera, do Ronaldinho, que muita gente comenta, e acredito que, olha, o Douglas Costa conseguiria jogar muito neste time que o Grêmio tá montando, e com o Renato Portaluppi treinando, o Douglas, eu venho dizer pra vocês, o Douglas Costa não jogou mal quando ele veio pro Grêmio em 2021, o problema é que ele não jogou muitas partidas, teve todo aquele embrólio do casamento, que já tava em contrato, tinha cláusula com o Grêmio né, ali, tinha tudo escrito, que ele ia ter, né, essas divergências de datas, aconteceu, isso aqui foi uma bagunça total, foi no ano conturbado do Grêmio, numa direção que tava toda bagunçada, cara, muitas coisas erradas nesse ano do Grêmio de 2021, não dá pra tocar tudo, tudo, tudo na culpa nas costas do Douglas Costa, ele errou, ele errou, mas também não foi um erro fatal, ele não cuspiu no Grêmio, ele mandou alguns tomar lá naquele lugar, mas ele não falou que era a torcida do Grêmio, ele falou aqueles que criticaram sobre a questão da arbitragem lá, que acharam que ele tinha simulado um cartão lá pra ser expulso, ele mandou essas pessoas ir pra aquele lugar, fez certo? Não fez certo, mas também não é nada demais, tá ligado? Então, no meu ver, cara, olha, minha opinião, tá, o Douglas Costa mereceria uma segunda chance, tá? Eu tenho raiva dele também, eu acho que ele fez tudo errado, e se ele vier e não fizer nada, cara, vamos criticar de novo, ele vai se queimar total e não queremos mais nunca mais nem ouvir falar o nome dele. Mas, cara, se o cara quer jogar, quer vir, o Renato comprou a briga pelo cara, disse que com ele vai jogar, disse que o cara tem futebol, e nesse time máximo que o Grêmio tá montando, olha, sinceramente, eu daria uma chance pro Douglas Costa, cara. E tem muito torcedor aí de mente fechada que, pô, velho, vai preferir um jogador de série B aí, de série C, sei lá, mano, qualquer jogador aí, do que o Douglas Costa só por conta de o Douglas Costa ter feito o que fez. Só por ego, só por orgulho. E, cara, isso aí não cabe no futebol, velho. O cara é profissional, veio, se vier jogar futebol, jogar bola, o Renato fazia ele jogar, é o que nos importa, é o que nos importa, tá? Sem orgulho, sem ego, sem nada. E é isso, é essa aí que é a minha opinião. E eu queria saber de vocês, galera. Douglas Costa, vocês aceitam de volta ou não? Deixa o like aqui nesse vídeo, comenta e te inscreve no canal. Tamo junto, falou e fui! Tchau, 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 tchau.